O que você acha que eu vou voltar a matar que eu vou voltar? Olha só, eu comei as manas da porta Olha só, eu não gosto é que eu tô Mas não pode encomunhar, não dá uma chance na vontade Eu já tava com saudade de você me cuidar Eu quero ver Não, 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 não